Os estoques dos bancos de sangue no país estão em baixa, por isso a gente faz esse destaque. O caminho entre doar e receber sangue quase sempre é longo e difícil. Mas as histórias de quem vive isso de perto são cheias de gratidão e esperança. A Graziella descobriu a leucemia por causa de um teste de covid. Precisou de doações de sangue e até então era igual a todo mundo. Eu também não via, também não entendia o valor dessas doações. Até eu me ver na situação de eu precisar dessas doações. De eu estar ali num hospital, comigo aconteceu uma vez da médica chegar no período da manhã para passar a visita e falar, olha Graziella, hoje você precisa de uma bolsa de sangue. Chegar 9 horas da noite e a enfermeira vir me informar que até aquele momento eu não tinha uma bolsa de sangue para receber. Todos os dias, gente como a Luzia e o seu Joaquim dedicam um tempinho para atos como os que salvaram a vida da Graziella. A história de alguém depende disso. Dessa vez eu vim devido a uma aluna que está internada e necessitava da doação, então eu aproveitei e vim por ela dessa vez. No Hospital das Clínicas de São Paulo, seu Joaquim já é famoso. Pena é essa disposição não ser um hábito comum no Brasil. Menos de 2% da nossa população costuma doar sangue com regularidade. Atos como esse ganham ainda mais importância neste momento em que os estoques estão em situação crítica. Aqui na Fundação Pró-Sangue, por exemplo, há bolsas de alguns tipos sanguíneos que devem durar pouco menos do que um dia. As reservas de O negativo, AB negativo, O positivo e B negativo estão todas nessa situação. E isso se torna mais preocupante porque sem bolsas o efeito é dominó. E esporadicamente você tem até que suspender alguma cirurgia, alguma coisa eletiva, é suspensa. Porque se torna muito difícil. A gente tem que dar prioridade aos casos emergenciais, os casos de urgência. Na Paraíba, o pai da Camila precisa de doações para uma cirurgia do coração. Em sinal de gratidão, ela resolveu fazer mais. O hospital passou para a gente que seriam necessárias 8 bolsas de sangue. E cada bolsa precisa de dois doadores. Nós aproveitamos essa campanha para conseguir também sangue para o hemocentro daqui, porque o estoque tem sido baixo. Não tem segredo. Para doar, só precisa estar descansado, bem alimentado, ter entre 16 e 69 anos e pesar mais de 50 quilos. Os menores de idade precisam de uma autorização simples dos pais. Em São Paulo, é necessário somente fazer um agendamento online pelo site prosangue.sp.gov.br e levar um documento original com foto. Ou ir ao banco de sangue mais próximo da sua casa. E se ainda assim faltar tempo ou coragem, aqui vai uma inspiração. A mente minha deu para dar vida a alguém. Se eu tenho vida para dar, eu vou dar. Então, vamos lá. Obrigado.